Está no ar o 3 a 1, aqui na TV Brasil. Hoje nós vamos entrevistar o consagrado ator Milton Gonçalves. Participam dessa nossa conversa a jornalista e professora da PUC Rosa Esquenazzi e o pedagogo Ivanir dos Santos. Milton Gonçalves, ator e diretor de teatro, cinema e TV, é natural de Monte Santo, Minas Gerais. Formado em jornalismo na faculdade Helio Alonso, foi gráfico antes de entrar para a vida artística. Começou com teatro amador e depois entrou para a Arena de São Paulo, onde além de ator, exerceu tarefas como produtor, iluminador e contra-regra. A partir daí, começou a construir sua carreira no cinema e na televisão e fez novelas de sucesso, como A Favorita e Sim a Moça, na Rede Globo. E filmes como Rainha de Aba, dirigido por Antônio Carlos Fontoura e roteiro de Plínio Marcos, que deu os prêmios Troféu Candango, Air France, Governador do Estado e Coruja de Ouro ao ator. Milton também foi premiado no 32º Festival de Gramado, pelo filme As Filhas do Vento. Na década de 80, tentou a carreira política pela primeira vez como deputado federal. Em 1994, candidatou-se governador do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, apareceu na telinha dos cinemas como presidente da República, no filme Segurança Nacional, produzido e dirigido por Roberto Carminati. Milton, é uma honra tê-lo em nosso programa. Você, como um negro brasileiro, se considera uma pessoa realizada? Bom, eu sou, conforme você disse, durante muito tempo eu não me incomodava com os adjetivos que me eram colocados. E você colocou para mim da maneira que eu gosto. Eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. E tenho a felicidade de, talvez, ter me encontrado com o lugar de onde vieram os meus ancestrais. Eu acho que eu sou iorubá. Eu estive na Nigéria no FESTAC em 1977 e tive a oportunidade raríssima, raríssima, de ver na Nigéria andando para cima e para baixo. Pessoas que eram das várias comunidades onde tinham descendentes de africanos em todo o mundo. Você tinha do negro mais retinto a loura de olhos azuis que dizia, eu sou inegra. Era uma argentina. Lourona, olhos azuis e dizia, eu sou inegra porque meu amor ia embora. Então, essa coisa me tocou bastante. Essa coisa ficou dormindo dentro da minha cabeça. Eu estava até comentando contigo aqui antes. Se é possível medir o potencial. A quantidade de negro está mudando. Eu tenho idade suficiente para me lembrar que negro, naquele tempo que havia o preconceito bravo, violento e tal, negro era negro. Os outros escapuliam por ali. Hoje já se leva em conta como negro aquele que antigamente era o pardo, o mulato, o chocolate, o marronzinho, o roxinho, ou não sei o quê. Hoje já começa a mudar. Hoje você começa as pessoas a se declararem negras, tanto que no IBGE está dizendo aí que o negro, parente afim, passou a ser a metade da população brasileira. Esse conceito de raça sempre foi muito polêmico e em alguns momentos perverso e de uma forma até dramática. Basta ver o holocausto. Agora ele foi completamente, vamos dizer assim, bagunçado pela pesquisa do genoma, pela análise do DNA que embaralha tudo. Como é que você vê essa questão? Na ciência, por exemplo, nos Estados Unidos, você não adianta, não é que não adianta, você pode ser absolutamente diferente, os seus cabelos sedosos, os seus olhos de uma cor que não é, né, de diferenciada, tá? Físico, tal, 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 mas você se tiver nas suas veias sangue negro até a oitava geração, lá você é considerado negro. Aqui nós não temos isso. Mas, Milton, independente daqui do mundo, tem uma questão que eu acho que não é muito falada, né? A África como o berço da civilização. Pois não. O que você acha sobre essa? Eu acho que mutações genéticas, isso é um fato. Eu não sou cientista, mas mutação genética é um fato. O que é mutação genética para mim? Você se vive em um ambiente hostil, com muito sol, com muita necessidade, com muito dispêndio de energia, você vai ter determinadas características, você vai ter habilidade para subir na árvore rapidinho. Agora, na medida em que você não precise subir na árvore rapidinho e que você vá para um clima diferenciado daquele de 45 graus à sombra, porque quer saber o que é calor, vai para o Selegal, você sabe disso. Quer saber o que é calor, vai para o Selegal. Agora, quer saber o que é frio, vai para a Suécia. Não, vai para a Rússia, vai para sei lá para onde, vai lá para cima. Para a Sibéria. Vai para a Sibéria, para saber o que é frio. E isso incide na reconstrução física do homem, ele vai mudando. Tanto que, na minha ótica, esse povo, eu vou repetir, me perdoe, eu vou repetir, já que o primeiro homem a ficar em pé foi no centro da África e nós tivemos o homo habilis. Depois tivemos, na progressão, o homo erectus, em pé. E depois tivemos o homo sapiens. Neste processo, eles migraram. Eles migraram. Então, aquele cara que era desse tamanhinho, que corria desesperadamente dos bichos carnívoros e tal, ele vai desenvolvendo outra coisa. Com a supressão do sol, a pele vai mudando, o cabelo vai mudando, a mudança da alimentação vai modificando o seu físico. Vai mudando tudo. Ele vai se transformando em outra coisa. Ele atravessa lá, em Gibraltar, ele atravessa, que são 20 quilômetros para entrar na Europa. Ele atravessa ali, cai na Europa e, obviamente, passa a ser mais modificado por isso. Eu não quero dizer que a civilização é negra, mas a civilização é negra. Branca, parede, mas ela nasceu em algum lugar. Então, como é que a gente pode explicar o preconceito que ainda é presente hoje no Brasil e no mundo? Realmente, nós somos, viemos dos mesmos lugares e existe ainda o preconceito. Eu fiz uma pesquisa, é uma honra estar aqui também, mas eu fiz uma pesquisa sobre você, sempre te acompanhei. Você tem uma carreira fabulosa, mas não foi fácil para você. Então, você deve ter enfrentado o preconceito que outros estão enfrentando hoje e eu queria saber um pouquinho disso. Quer dizer, qual razão que as pessoas têm esse preconceito e como é que você enfrentou isso num trabalho tão rico que você desenvolveu? Eu tenho uma figura que, mais ou menos, explica, não eu, mas explica aqueles que saem da sua senda. Seja ele negro, seja ele branco, enfim, não importa. É como se fosse uma revoada de pássaros. De repente, este pássaro, por constrangimento, por necessidade de escapar, ele vai, 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 vai e, de repente, quando ele para para olhar, este pássaro diferenciado dos demais, ele olha e vê que ele está sozinho, porque aqueles parecidos com ele ficaram lá atrás. Esse ficar lá atrás é natural do desenvolvimento das pessoas, dos agrupamentos humanos. Então, eu, num certo tempo da minha vida, eu fui este pássaro. E, pela ousadia de voar, eu despender mais energia para chegar mais lá na frente, para poder estar em determinadas lugares, eu paguei um preço. É óbvio que eu paguei um preço. E, para me recuperar, eu levei muito tempo. Teve um tempo que eu trabalho na TV Globo, sou ator em atividade contínua, o mais antigo. Eu estava lá em fevereiro de 1965 e estou lá até hoje. Eu dirigi, eu atuei, eu influenciei, eu briguei, eu fiz um monte de coisa. Nesta trajetória minha, muitas vezes eu virei o inimigo público número um dos negros, porque diziam que eu era branco. Diziam que eu não permitia que outros atores entrassem. Era um pai Tomás.